As partes do rosto em italiano. Naso, il naso, narici, le narici, guance, le guance, bocca, la bocca, labbra, le labbra, mento, il mento, collo, il collo. Para a mulher, para uma questão de depilação, baffetti e baffetti. E os homens têm la barba e baffi ou il pizzo. Quer aprender italiano de verdade? Então siga o perfil e não se esqueça de salvar este vídeo, que pode ser útil.